Olá, meus amigos, família querida! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é uma receita bem legal com um ingrediente meio atípico. O que será? Hoje eu vou ensinar a vocês um bolo de beterraba muito saboroso, bem aromático e fica numa cor, gente, maravilhosa! Como vocês sabem, aqui em casa o pessoal não gosta muito de coisa muito doce. Então eu vou fazer o bolo de beterraba simples e você pode apresentar com uma calda de coco, uma calda de chocolate branco, que vai ficar bem legal. Ingredientes super pouco e é muito fácil. Bora lá fazer essa receita. Então, no liquidificador eu vou bater três beterrabas médias. Eu já piquei, já descasquei, já piquei para facilitar na hora de bater, tá? Vamos colocar três ovos. Uma xícara de açúcar. Você pode usar açúcar mascavo, demerara, cristal ou refinado. 100 ml de óleo. Se quiser pode usar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, ou o que você preferir, colher de sopa bem cheia, tá, gente? Aqui, uma pitadinha de sal. Ótimo. Vamos bater isso aqui primeiro, depois a gente acrescenta a farinha e o fermento. Batida essa primeira parte, agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Se quiser, essa meia xícara de farinha de trigo pode ser substituída por amido de milho. Se quiser, pode acrescentar também um pouco de coco ralado na receita que vai ficar divino, tá? O fermento eu ainda não vou colocar. Vou bater agora a farinha de trigo. Dois minutinhos, gente. Agora, uma colher de sopa de fermento em pó. A gente acrescenta, bate somente pra misturar esse fermento na farinha. Forma, aqui eu estou usando uma forma grande, gente. Não sei se o meu bolo vai ficar pequeno ou grande, então, por via das dúvidas, usei uma forma redonda com furo no meio, tá? Untada e enfarinhada. Usem na casa de vocês a forma que vocês quiserem, tá? Precisa ser necessariamente com furo no meio. Olha a massa do nosso bolo, como que fica bonita. Olha que cor linda, gente. Agora o nosso bolo vai pro forno. Aproximadamente 30 a 35 minutinhos. Forno 180 graus, já está pré-aquecido o meu forno. Se tiver dúvida no tempo, faça o teste do palitinho ou da faquinha. Saiu seco, tá pronto. Daqui a pouco eu já volto com o nosso bolo já assado. Meus amores, olha só como ficou o nosso bolo. Já desenformei, cortei. Foi o que eu consegui salvar, porque o pessoal já começou a comer esse bolo. Então, eu vim correndo aqui pra mostrar pra vocês. Vamos servir. Gente, pra não ficar sem uma calda, eu vou colocar aqui um leite condensado por cima. Porém, você pode fazer aí uma caldinha de coco ou chocolate branco. Enfim, vai ficar muito bom. Olha isso aqui, gente. Olha como que tá fofinho. Ó. Vamos provar, né? Então, melhor hora do vídeo, hora de saborear. Vamos ver como que ficou. Ó. Gente, muito bom. Fica bem fofinho. Fica molhadinho. Não dá gosto de beterraba, tá? Caso você não gostar. Pode fazer mesmo assim, porque não dá gosto. Tá? Gente, ingredientes desse bolo, todos completos na descrição do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Cozinhando com Fernando Couto é o nosso Instagram. Chegue lá, manda suas fotinhos, tá bom? Espero por todos vocês. Comente aí também. Eu mesmo respondo a todos vocês com muito carinho, hein? Então, vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.